Alckmin diz que Lula é o maior líder popular do Brasil em evento com centrais sindicais em SP. Também presente ao encontro, ex-presidente criticou reforma trabalhista de 2021 e propôs mesa de negociação para discutir a legislação no país. Assista agora em Últimas Notícias Indicado para ser vice-presidente na chapa do pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva, PT, o ex-governador Geraldo Alckmin, PSB, elogiou o líder petista nesta quinta-feira, 14, diante de uma plateia de representantes sindicais na Casa de Portugal, região central de SP. O ex-governador classificou o encontro como uma reunião histórica com as mais importantes centrais sindicais do país e declarou que a luta sindical criou o maior líder popular do país. A luta de vocês, a luta sindical, deu ao Brasil o maior líder popular deste país, Lula. Viva Lula! Viva os trabalhadores do Brasil, declarou Alckmin. No mesmo evento, o ex-presidente Lula disse que vai criar uma mesa de negociação entre representantes de sindicatos e empresários para discutir mudanças na legislação trabalhista brasileira, caso seja eleito em outubro. Ele criticou a reforma trabalhista realizada na Espanha em 2012, que foi alterada neste ano. Para uma plateia de sindicalistas, o ex-presidente pré-candidato à presidência pelo PT defendeu que as alterações na legislação das relações de trabalho não vão ser feitas. Durante o evento, representantes de centrais sindicais criticaram diversos pontos da reforma trabalhista de 2021, que criou uma modalidade de trabalho sem direito a férias, décimo terceiro salário nem FGTS. A gente não vai fazer nada na Marran. A gente vai fazer é negociando, com a permissão deles, empresários para a gente poder exercer o direito de negociar. Completou. Ao falar sobre o tema, ele citou a reforma trabalhista promovida na Espanha em 2012, que foi alterada em fevereiro deste ano. Nós fizemos uma reunião com o governo da Espanha, e lá eles fizeram um acordo, e mudaram a reforma trabalhista que tinha destruído os direitos deles em 2012, disse. Apesar das críticas, Lula negou que pretende retomar a legislação trabalhista que estava vigente antes da reforma. Durante o evento, líderes de diversas centrais sindicais criticaram a reforma. O ex-governador Geraldo Alckmin, PSB, indicado a vice-presidente na chapa do petista na última sexta, 8, também participou do encontro. Em seu discurso, ele celebrou a liderança de Lula, a quem classificou como o maior líder que o país já teve. O Diretório Nacional do PT aceitou nesta quarta-feira, 13, a indicação do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, PSB, para compor uma eventual chapa presidencial ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022. Mesmo com mobilizações contrárias dentro da sigla, Alckmin teve a indicação aprovada por 68 votos favoráveis, 16 contrários, 13 contrários a Alckmin como vice, mas a favor de aliança com o PSB, e três contrários a Alckmin e a aliança com o PSB. Membros das correntes minoritárias do Diretório criticaram a maneira pela qual a presidente do PT, deputada federal Glaze Hoffman, PR, conduziu o processo. Essas correntes argumentam que a direção do partido não respeitou as demais instâncias partidárias antes de colocar o assunto em votação no diretório. O PT deve encaminhar consultas às legendas que vão compor coligações e alianças com a sigla na disputa pela presidência. O partido quer saber se há oposição, dentro desses partidos, ao nome de Alckmin. Até o momento, o PT já firmou alianças com o PV, PSDUB, os três devem se unir em uma federação partidária, PSB e PSOL, estes, por meio de coligação. A rede, que estuda compor federação com o PSOL, também deve se aliar apesar das divergências internas. Há ainda negociações em andamento com o Solidariedade. O ex-governador de São Paulo foi indicado oficialmente pelo PSB para ocupar a candidatura a vice-presidente na última sexta, oito. Em um evento com a presença de Glaze, Lula e Alckmin, em São Paulo, o presidente do PSB, Carlos Siqueira, entregou uma carta de indicação ao presidente do PT. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.